Parnaldi é frequentemente o narrador da série, compartilhando suas reflexões e experiências pessoais com o público, adicionando uma camada de intimidade e autenticidade aos episódios da série, explorou a importância da tradição familiar e da celebração de eventos significativos, como aniversários, feriados e reuniões familiares os episódios muitas vezes, apresentam uma mistura de comédia leve e momentos tocantes, proporcionando uma experiência emocionalmente gratificante para os espectadores. Arnold é mostrado como um irmão protetor e carinhoso, que está sempre lá para apoiar e defender seus irmãos mais novos, mesmo nas situações mais loucas a série continua a ser apreciada por gerações de fãs, que se identificam com os temas atemporais de amor, família e aventura que ela retrata tão habilmente.